Aniversário Feliz Em fevereiro de 2004, uma estudante universitária de Massachusetts, chamada Maura Murray, desapareceu. No dia em que sumiu, ela havia falado para os amigos e professores que tinha que ir à sua casa devido a uma emergência familiar. No entanto, não houve emergência e ela nunca mais chegou em casa. Depois de alguns anos, o caso foi arquivado. As pesquisas na internet, encontradas em seu computador pessoal, indicaram que ela estava indo para New Hampshire. Dias depois, ela sofreu um pequeno acidente de carro. Nada grave. A polícia foi chamada, mas quando o oficial chegou, Maura deixou a cena. Foi a última vez que ela foi vista. O caso de Maura foi reaberto então, como desaparecida, mas a sua família acredita que ela foi sequestrada. O pai de Maura disse à imprensa que acredita que a sua filha foi raptada por algum sequestrador na Rota 112. A conexão desse vídeo com Maura apareceu depois que os usuários de internet de olhos aguçados descobriram que o vídeo havia sido carregado em 2012, no aniversário de seu desaparecimento, e foi carregado pelo usuário 112, Death Bag. O vídeo foi removido logo após, embora ainda existam cópias. Isso é apenas uma estranha coincidência ou o vídeo é a mensagem de um assassino? Fima, Fima. 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 Oh, 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 oh.